I've got this feeling, I'm feeling you could be the one Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder algumas dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao Nubank, tá pessoal? São dúvidas mais básicas, mas que eu sei que vocês têm e por isso eu decidi fazer esses vídeos mais objetivos, mais rapidinhos, para realmente solucionar de uma vez por todas essas dúvidas, tá pessoal? Então vamos embora. A primeira pergunta de hoje é, afinal, o que é o Nubank? O Nubank é uma fintech, tá? É uma conta de pagamentos que desenvolve soluções simples, que é 100% digital, tá? E é considerado hoje o maior banco digital independente do mundo, tá? Com mais de 40 milhões de clientes em todos os 5.570 municípios do Brasil. Então o Nubank, ele foi um dos pioneiros desse ramo de cartões digitais e com o tempo eles foram agregando novos serviços, como por exemplo a conta, hoje eles já têm investimento, tem um cartão que cobra anuidade, tem um cartão sem anuidade e a todo momento o Nubank vem trazendo novas possibilidades. Então acaba sendo um banco digital realmente bem interessante, né pessoal? Por que que eu preciso de um smartphone para ser cliente do Nubank? Bom pessoal, essa pergunta acaba sendo meio óbvia, mas assim, o Nubank se trata de um banco digital, então você precisa ter acesso à internet para poder acessar os seus dados financeiros, para poder acessar a sua conta, o seu cartão, para poder pagar sua fatura, para poder receber dinheiro, pagar contas e tudo mais. Então por isso você precisa ter um celular que seja compatível ali com o aplicativo do Nubank para poder ter acesso à conta, tá? Tanto que você não vai conseguir realizar o seu cadastro se você não tiver um celular, pois você vai precisar fazer esse cadastro pelo seu celular, tá pessoal? Então isso que é importante. Além disso, você consegue ter, por exemplo, acesso em tempo real aos seus gastos. Ah, para fazer o seu cadastro tem também questões de segurança, onde eles pedem para você bater uma foto com a câmera do celular. Então por isso a importância de você ter um smartphone, tá? Como o Nubank ganha dinheiro se não cobra tarifas? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né pessoal? Além do dinheiro que eles recebem através dos juros, eles ganham também dinheiro com o cartão de crédito em duas maneiras, tá pessoal? Quando o cliente realiza uma compra com o seu cartão, eles recebem do estabelecimento, através da bandeira Mastercard, um pequeno percentual desse valor, e quando o cliente escolhe por financiar parte ou o total do valor da sua fatura, eles recebem juros, mesmo que abaixo do mercado sobre o valor que foi financiado. Aí se você parar para pensar, ah, eles têm mais de 40 milhões de clientes, né? Então se todo mundo acaba em algum momento utilizando o cartão ou atrasando a fatura, fazendo parcelamento, eles recebem uma boa grana, pessoal. Então a gente não precisa se preocupar porque o Nubank recebe sim uma boa parte do dinheiro. E não só o Nubank, como outros cartões de crédito também. Eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre esses cartões sem anuidade. Mas saibam que todos eles recebem um percentual por cada compra que é realizada, através ali do cartão, tá pessoal? Então posso garantir para vocês que o Nubank recebe sim uma boa grana, tá? Além disso, também eles recebem ali por empréstimo pessoal, né? Sobre os juros cobrados, entre outras opções também que eles acabam oferecendo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!